Me contou revoltado, trocado no quarto, quieto, calado, a consciência grita Chegou mensagem do Cid, ae irmãozinho, encosta aqui na bendita Bendito seja eu, o fruto do rap, maldito sejam armas e drogas, o fruto do c**o Lembro de mim saindo da escola, mal feliz não dava hora de ir embora Rap no fone e mente lá fora, desde sempre minha mente me devora Lembro eu chegando na praça de cabeça baixa, dando a maior raça, eu entrava na roda Me falavam menor do desenrola, desde então deixo os mano na sola Vejo os mano que só fala droga, só fala de droga que respira droga Nunca se cansa, fala de lança, mas nunca lança uma música foda Como que pode, como que pode, dar esse mal pela raiz? Então me diz, hip hop me ensinou muita coisa, usando grafite não giz Me ensinou a expressar muitas coisas que a mente pensa e a boca não diz Que eu posso ostentar o que eu não tenho, mas aprender essa parte eu não quis E de lembrar, desmano, das antigas Que disseram que não ia virar Hoje eles querem foto pra ter curtida E uns trocado pra nós emprestar, cada palavra tocou na ferida E quanto tempo leva pra curar Disseram que isso não valia minha vida E toda batida minha vida eu vou dar Eu lembro da fome que eu tava alguns anos atrás de poesia E cada verso bem feito que o Sid fazia, matava a minha zia Lembro da tia da rua que disse que eu nunca seria Hoje o filho dela pediu pra tirar uma foto comigo O mundo da volta, quem diria? Lembro do choro do fundo do poço Do mano que disse que eu não subiria nem com muito esforço Hoje tá pedindo fit Sid me dá uma força, se eu estico a mão Tu vai querer meu braço Logo em seguida vai mirar no torso Se por acaso eu forneço um abraço Judas do Rap torce meu pescoço Ano passado eu passei do limite Algumas vezes eu quase tirei minha vida Cansado da cena de cobras e ratos vivendo na mesma avenida Alguns querem carro doando dinheiro Por ter um mulher e bebida Eu quero ser feliz com aquilo que Deus me deu Flow, verso e batida Lembro do tempo da escola O professor que me achava idiota Me reprovou e hoje tá usando meus versos na prova Vê o Otavinho rimando me enche de orgulho Porque a juventude é o futuro Eu tô ficando velho O futuro é agora Se de lembrar de mano das antigas Que disseram que não ia virar Hoje eles querem foto pra ter curtida E uns trocado pra nós emprestar Cada palavra tocou na ferida E quanto tempo leva pra curar Disseram que isso não valia minha vida E toda batida minha vida eu vou dar